Senhores, um novo Kaiju misterioso lendário foi anunciado em Kaiju Universe. Basicamente, o desenvolvedor supremo do jogo, nosso querido e amado Verrete, falou assim O próximo Kaiju será um Kaiju Endgame. E sim, são palavras dele, está aí na tela pra vocês. Ele terá requisitos de Endgame para que você possa consegui-lo. Então nós esperamos aí um novo Kaiju com requisitos supremos para ser conseguido, meus amigos. Sim, não é nada até agora provavelmente do que foi mostrado pra nós. Ele está tentando trazer algo novo e totalmente misterioso. Mas é óbvio que nesse vídeo aqui eu vou trazer as especulações sobre qual Kaiju pode ser. Senhores, o fera está mais que preparado. E se sair o update hoje, relaxa. Eu tô de olho no canal, tô de olho em tudo aqui. Eu tô de olho em tudo pro novo update e vai sair vídeo no outro dia de manhã e à tarde também. Se não sair o update nenhum, esquece a mensagem que eu falei. Lives todos os dias aqui no canal às 18 horas. Não perca a oportunidade de participar de uma live. Inclusive na próxima live teremos uma novidade incrível. Não perca a segunda, sexta, às 18 horas. Eu basicamente falei pra minha equipe, falar pra mim qual seria o Kaiju que eles acham que poderia ser. Basicamente o Makita falou assim pra mim também. Fera, vai ser super difícil pegar ele. E ele bateu o recorde de animações em um Kaiju. Nossa! Também foi falado pra mim que faz um tempão que estão trabalhando nesse Kaiju. E esperar coisas ótimas, coisas supimpas, coisas muito boas. O Makita mandou pra mim uma lista de possíveis Kaijus. E eu vou dizer pra vocês quais são eles. Vamos lá! O Makita deu a lista e depois eu vou falar pra vocês a lista da própria equipe. O que eles acham que pode ser. Vamos lá! Eva 01. Pode ser que seja Eva 01. Tem uma porcentagem de chance pequena. Eu acho, né? Na minha opinião. Mas pode ser que seja. Não acredito que eles vão dar tanta prioridade pra um Kaiju que não é do universo Godzilla. Basicamente é do universo de fora. Não tenho certeza se eles dariam essa prioridade. Destroyer Remodel. Pode ser também, mas eu não acredito que seja por conta do Destroyer já existir no jogo. Basicamente eles podem trazer o Remodel mais à frente pro Destroyer, certo? Mas como ele já existe, eu acredito que eles vão manter o que tem. Ou, enfim, não vão resetar basicamente o Kaiju. E Biolante Remodel. Essas três aí foram as secundárias, né? Que eu achei. E Biolante Remodel com certeza, eu acredito que tem potencialidade pra ser um Kaiju muito bom. Mas eu acredito que vai demorar um pouco pra Biolante ainda receber um Remodel. Mesmo que ela seja muito esperada, é muito trabalhoso fazer a Biolante Remodel, certo? A Biolante Remodel aí, eu acredito que não seja uma coisa pra agora. Exatamente pra agora. Acho que vai demorar um pouco ainda. Vamos lá agora para os principais. Eu basicamente falei pra minha equipe escolher um Kaiju cada um. Escolher um que eles acham assim. Falaram do Heisei Mecha. Eu acredito que não seja Mecha Heisei. Eu acredito que não seja. Não é falando que ele seja um Kaiju ruim. Mas ele não é um Kaiju tão importante assim, por exemplo, pra ser um Kaiju de certa forma lendário assim no jogo. Então, Heisei Mecha, eu acho que pode ser uma possibilidade, pode ser que não. Enfim, acho que uns 20% vai ser o Heisei Mecha. Acredito que seja só um update mesmo nessa frente. Outro é o Super Mecha Godzilla. Super Mecha Godzilla aí. Calma aí, deixa eu ver a foto dele aqui no Google. Super Mecha Godzilla... É o Heisei Mecha? Ah, tá. Deixa quieto. É o Heisei Mecha, o Super Mecha Godzilla. Deixa quieto. Deixa quieto. Outro que eu acharam aí, né, que falaram bastante é, com toda certeza, a maior aposta de todas até agora. Antes de eu falar essa aposta, antes de eu falar qual é esse Kaiju, não esqueça de deixar o gostei aí embaixo e compartilhar com seus amigos. Isso me ajuda demais a engajar o canal. É sério, deixa o gostei aí, que muita gente que assiste o vídeo e vai embora sem deixar o gostei. Isso ajuda muito, deixar o gostei. Compartilha aí e ajuda deixando o gostei aí embaixo. Space Godzilla. Caraca, mano, Space Godzilla, com toda certeza, ia ser assustador. E com toda certeza, é um Kaiju sim endgame, velho. Caraca, é muito louco o Space Godzilla, pra quem conhece, pra quem já viu, pra quem manja aí de Godzilla. É realmente incrível. O Space Godzilla, ele é realmente muito, muito, muito poderoso. Cara, eu acho que eu botaria uma fé gigantesca aí no Space Godzilla, cara. É sério, o Space Godzilla, pra mim, é realmente muito poderoso, cara. Muito poderoso mesmo. Eu acho que tem uma grande, uma poderosa chance de ser o Space Godzilla. É o que eu mais tô botando fé, o KT, é sério. É o que eu mais tô botando fé até agora, é o Space Godzilla. Então, meu, cara, eu não vou... Mano, eu tô acreditando muito que é ele, velho. Vamos pensar o KT, é, sei lá. Ele tem que ser um Kaiju lendário, tem que ser bom, tem que ser top. É o Space Godzilla. Na minha opinião, é isso, cara. O Space Godzilla é top, eu acho que é ele, mano. Eu acho que é ele, eu tenho uns 60% de chance de ser ele. Se não for, é um Kaiju muito legal. É isso. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é isso. Não esqueça de comentar aí qual você acha que é o Kaiju. Qual você acha que pode ser ele. Você acha que é o Godzilla 2021. Enfim, você acha que é o... Qual o Kaiju que você acha que é? Não esqueça de comentar aí qual a sua opinião. Qual você acha que é o Kaiju. Bom, KT, eu acho que a minha maior opinião é sobre o Space. Mas pode ser que não seja. Pode ser outro. Comente aí embaixo a sua opinião. Vou dar amém em muitos dos comentários. É isso aí, KT. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Assista os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Um beijão no coração de todo mundo. E é isso aí, KT. Até o próximo vídeo. Valeu!